Música Detalhes que poderiam passar despercebidos na rotina universitária ganharam vida na exposição Unicamp 50 anos, uma longa jornada, aberta em agosto na Casa do Lago. As 35 telas pintadas a óleo foram resultado da oficina de pintura para funcionários da Unicamp, que desde o início do ano optaram por homenagear a instituição por seus 50 anos de existência. São telas ricas em detalhes, que necessitou de muita percepção visual aguçada, comprometimento das pessoas para que elas fossem realizadas com bastante beleza e harmonia. Então nós fizemos inicialmente um sorteio entre os alunos da oficina, com o intuito de cada um pegar uma unidade sem escolher. E as pessoas que tiveram vontade de pintar a sua própria unidade foi autorizada antes do nosso sorteio. E no final do ano, a partir do dia 12 do 12, elas serão entregues e presenteadas para os institutos e as unidades. Um olhar da natureza em frente ao Hospital de Clínicas da Unicamp, ou então o logotipo da Faculdade de Educação Física. Essas escolhas foram dos próprios artistas que pintaram os painéis. E a exposição é itinerante, viu? Ela sai aqui da Casa do Lago no dia 12 de agosto e vai percorrer diversos espaços da universidade até o fim do ano. Os novos olhares e percepções dos próprios funcionários sobre a Unicamp chamaram a atenção do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, que apoiou a exposição e da própria reitoria. É muito importante ver essas pinturas retratando a Unicamp nesses 50 anos numa perspectiva dos funcionários mesmo, a visão deles e com a arte tão bem elaborada através do trabalho da Márcia, que está na missão do GGBS apoiar esse tipo de iniciativa que não só qualifica, como também expressa um pouco da vivência tão importante que todos têm aqui na Unicamp. Quando você vê um quadro ou uma obra de arte, ela traz mais do que só a obra. Ela traz uma alma lá dentro, uma percepção do mundo lá dentro. E o que a gente vê aqui? A percepção que as pessoas que trabalham aqui dentro têm dos seus locais de trabalho ou de coisas da universidade que estão aí que muitas vezes a gente não vê. Se você não pôde ir à Casa do Lago, é possível conferir as pinturas até o fim do ano em diversos espaços. Acesse a página do GGBS, onde está o calendário completo. Acesse a página do GGBS, onde está o 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 GGBS, onde